A segunda candidata ao The Queens, disputando a coroa, disputando ficar famosa, disputando estar lá com a glória, bem bonita, eu trago pra vocês, Dylan Summers. A segunda candidata ao The Queens, disputando estar lá com a glória, bem bonita, eu trago pra vocês, Dylan Summers. Eu me vi, com violência, até ficar totalmente satisfeita. Matei muita gente pra conseguir chegar até aqui, mas ainda falta um. Um monte. Estou dirigindo pra ele agora. O único que salta. E quando conseguir chegar onde quero, Eu vou matar o fio. E quando conseguir chegar ao Fio, Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?